Quem mora no Parque Vitória ou nos bairros adjacentes tem sofrido bastante com a falta de infraestrutura da área. As ruas estão esburacadas há anos. Quem precisa passar de carro tem contabilizado prejuízos. Essa é uma das reclamações deste motorista. Está chegando o inverno e antes não se faz o serviço porque tinha o inverno. Acabou o inverno, agora não se faz porque ninguém sabe. Infelizmente a gente fica nessa situação difícil. No local chamado de Terra Livre, o termo é levado ao pé da letra. Mariellen que o diga. Ela mostra o acúmulo de poeira nos móveis da casa. Por causa disso, teve que abrir mão da lanchonete que tinha na residência. Pela manhã é poeira, para tomar café com poeira, almoça com poeira, janta com poeira. Se você vê minha casa, como é por dentro, pensa que a gente não limpa mais limpa todos os dias. A gente não está aguentando mais não. A mesma reclamação tem Dona Maria, que reclama da poeira no verão e da lama no período chuvoso. A lama é terrível aqui. De todo jeito é um sofrimento. Quando não é a lama, é a poeira. Nós estamos aqui pedindo socorro, praticamente. No Parque São José, o problema se repete. As ruas interligam pelo menos seis bairros, mas a precariedade acaba atrapalhando motoristas e moradores. Quem convive com essa difícil realidade, reclama. Por favor, venham aqui, olhem por essas comunidades, olhem por essas pessoas. Afinal de contas, nós somos cidadãos e cidadãs que contribuímos, somos contribuintes e gostaríamos de ter uma resposta. Resposta.